Geral, graças a Deus, agora vamos pro leilhão do Rancho R3 e chegou a rede, viu? Hã? Chegou a rede, viu? Se quiser rede com o Pedredom, procura o meu, como é o nome do teu pai? Os corretor, um corretor ali, um corretor aqui. Agora, vamos ver o Carneirinho aqui no Carneiro Mania. E o Dinho tá ali já com a galera que conhece aqui o Nazaré Rancho, Casa do Rebombo, fazendo um xilocão aqui pra conhecer aí, ó. A fera. Campeão e produtor de cavalo e aqueijada. Quantos anos, Luiz? 25 anos. Cavaleiro, dois anos consecutivos, fez campeão Porto Futuro, categoria Amador. E o dia inteiro de puxar. São poucos. Poucos, eu acredito que consecutivos, eu acredito que só ele fez aí, por duas vezes consecutivos, campeão categoria Amador. E aí, você vê, hein? Pode ser de cor e funda isso, né? Chapéu do Dindo. Amor do Rei Morro. Não, não, não. E aí, aqui.